Resumo do capítulo 5 que irá ao ar na terça-feira dia 14 de novembro. Almerinda furiosa diz a Rogério que revele quem é sua amante. Rogério responde que quer o divórcio e que não existe nenhuma outra mulher em sua vida, já que uma basta e já faz da sua vida um verdadeiro inferno. Almerinda o diz que jamais o dará o divórcio para que ele se vá com sua amante Estefane. Rogério responde que não é Estefane a mulher que lhe interessa. Carmen sai do esconderijo e diz a Rogério que não vale a pena brigar com sua esposa, pois ela é uma mulher louca. Ele a pede que tenha suas malas prontas, pois eles fugirão no dia seguinte. Rogério diz a Lúcio que vai assinar uma representação para que em sua ausência ele se encarregue da processadora. Estefane se surpreende ao ver Carmen arrumando suas malas. Ela diz a irmã que vai embora porque já não pode mais ficar próxima a Rogério. Almerinda sofre um desmalho. O doutor a diz que foi apenas uma baixa de pressão e logo estará bem, mas que precisa tentar ser menos ansiosa. Rogério diz a Augusto que tem razão quando diz que não pode colocar em risco a estabilidade de sua família e ocorre o que ocorrer que ele nunca duvide de sua amizade. Carmen diz a Augusto que vai confessar algo antes de ir embora. Ela confessa que sempre o amou e isso bem antes dele estar com sua irmã e o beija. Elisa entra e surpreende o beijo. Augusto tenta convencê-la para que não diga nada a sua mãe, pois esse beijo foi algo totalmente sem importância. Carmen hipócrita pergunta a Augusto se conseguiu convencer Elisa a não dizer nada a Estefane. Augusto pede que Carmen mantenha-se distante dele no tempo que ainda estiver em sua casa. Carmen se enfurece quando Rogério diz que precisam esperar uns dias mais para fugir, porque Almerinda adoeceu e ele não pode deixá-la assim. Elisa diz a sua mãe que sua tia Carmen não a agrada e deseja que ela vá embora. Carmen insiste que Augusto não a ama e se ele pedisse ela ficaria junto a ele e não viajaria mais. Ele responde que ama sua esposa e isso não mudará jamais. Carmen adverte que um dia ele se dará conta que Estefane não é melhor que ela e irá se arrepender de tê-la humilhado com sua rejeição. Almerinda descobre que Rogério vai viajar e de imediato procura Augusto para lhe dizer que seu marido e Estefane vão fugir juntos e eles precisam pedi-los. E aí pessoal, o que vocês acharam do resumo desse capítulo? Comentem aqui abaixo porque eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E mais uma vez, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, de deixarem seu like, seu comentário, ativar o sininho das notificações porque é muito importante, porque ajuda no crescimento e engajamento do canal e eu conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça cada vez mais, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!